Mãos para cima, dúvidas e curiosidades para essa turminha. Alunos do Claretiano Colégio visitaram a Câmara Municipal com o objetivo de ver de perto o local onde acontecem as decisões públicas que afetam toda a comunidade rio-clarense. A gente abre essas visitações para todas as escolas, independente do grau de escolaridade que elas estão, mas também existe o que? O parlamento jovem, que daí os alunos do ensino médio eles ficam três meses aqui na Câmara aprendendo todo o processo legislativo como se eles fossem os vereadores. Nós fazemos essa visita de acordo com o conteúdo programático do material pedagógico que nós utilizamos. Nós tivemos um ano de eleições, então eles estavam estudando tudo isso durante o período escolar, usaram também um site do plenarinho onde cada um podia ser o prefeito, para tentar pôr um pouquinho em prática as ideias que estavam estudando. Eu não sabia muito sobre a Câmara Municipal, eu sabia mais do judiciário e do executivo. Aprendi no terceiro ano sobre o legislativo. Com três turmas a empolgação tomou conta. Eu estou achando muito legal, até por causa do poder legislativo e do executivo que foi o que eu mais gostei na matéria que a professora mostrou para toda a turma. Bem importante o que ele faz e muito legal, por causa que ele ajuda a melhorar a cidade. A gente acaba fazendo uma palestra para entender melhor como funciona o poder judiciário, tal poder executivo e o legislativo que é o caso, é onde o cidadão, as pessoas, nomeiam os nossos representantes em prol da sociedade.